Música Salve galera, Douglas Bullet na Reco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para fazer a invasão de vingança, beleza? Então vamos ver aqui esta base logo de montar nesta moda aqui, sucesso, beleza galera? Música É o seguinte, vamos estourar o C4 aqui na porta, deixa eu ver, vou colocar a moto aqui mesmo Trouxe o gerador porque eu estava testando outra coisa ali, beleza? Vou explodir aqui o C4, cede aí cachorro, cede aí Beleza, é o seguinte, só tem esta parte aqui com os baús Beleza Estourar logo este daqui, vai vir zumbi, deixa eu já fazer a iluminação logo deles Música Já era Estourar este outro baú aqui também Deixa eu pegar estes machados aqui, que eu vou usar ele, já tem uma Glock Sucesso hein galera Deixa estes itens aqui, vamos estourar logo este outro baú aqui E este aqui também Nossa, já veio mais zumbi hein mano, deixa eu fazer a iluminação deles aqui Música Música Beleza, foram todos eliminados mano, o cachorro já deu uma grande ajuda E é o seguinte, estes outros baús aqui não tem nada dentro deles Eu não vou nem abrir Música Ó, sucesso mano, já tem aqui, vamos ver Vou pegar estas coisas aqui Ó, roda do ATV Para a galera que pergunta aí, aonde conseguir roda do ATV Ó, invasão é o lugar perfeito Para você estar conseguindo aí as peças do ATV Beleza, pelo menos a roda Vamos ver os itens que tem aqui Peraí, deixa eu colocar algumas coisas aqui na moto já Essa aqui Bem, pelo menos me deu uma arma Uma arma branca Tá bom galera, tá bom Consegui alguns itens aqui interessantes Até agora Deixa eu colocar estas coisas aqui para baixo Beleza, vamos separar bonitinho aqui Música Música Vou pegar estas coisas aqui Comer, para sair da base satisfeito né Pode faltar Ó, até consegui umas farms ali Tem um circuito E creio que seja isso hein Vamos deparar isto daqui também Beleza Aqui já não tem mais nada Aqui creio É galera, uma invasão assim Não vou dizer uma invasão sensacional né Mas Conseguimos alguns itens interessantes aqui Então Já valeu a pena né mano Já valeu a pena Deixa eu levar estas borrachas aqui também E é isso Fechou Fechou a invasão Deixa eu ver se dá para colocar mais algum item aqui ó Ó Beleza Sobrou mais alguma coisa Deixa eu ver o que eu vou levar aqui mano Vou levar estes celógios aqui Fechou Fechou É isso mesmo Vou levar É estes celógios Vamos ver aqui Neste baú já não tem mais nada Dá para a gente poder estar levando Tem roda ali Ouro Corda Mano Vou trocar estes machados aqui Por estas coisas ó Beleza Este outro machado aqui dá para eu ficar Vou pegar aquelas outras aqui E Mano Fechou Aqueles outros baú não tem nada Aqui dentro também não tem nada Beleza galera Neste cômodo Nem neste outro cômodo Tem a moto ali Então fechou Os itens que a gente conseguiu aqui ó De armas Se for colocar Olha lá Até conseguimos umas coisas legais Nesta invasão aqui Beleza Sucesso galera Então comenta aí o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Mano Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa Não Galera E uma coisa que eu tenho para falar Mano Tem um grupo do Facebook Mano Vai lá Dá uma moral lá no grupo do Facebook Galera está tudo comentando Compartilhando lá Suas conquistas Tudo bem E agora eu vou de volta aqui para minha base Um grande abraço E fui Tchau